Se você tem loja no iFood, comércio, restaurante e não está conseguindo colocar preço, se você coloca o preço a menos e toda vez que conta aquela taxa alta do iFood e você não consegue receber o líquido que você queria, o lucro que você queria, no vídeo de hoje eu vou mostrar uma estratégia infalível, que você consegue receber o valor exato que você quer pelo aplicativo do iFood. Exemplo, se você pagar X no produto e quer receber X de lucro, eu vou te mostrar qual valor você deve colocar preço exato nos seus produtos no iFood. Então, quer saber essa estratégia infalível que eu preparei para você? Fica comigo nesse vídeo até o final, tá bom? Esse é o canal Moisés Elias Pro, o seu canal de tecnologia e educação. Agora, sem mais demora, eu vou mostrar na calculadora para você como você deve aplicar os seus preços, tá bom? Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Moisés Elias e o nosso canal é o Moisés Elias Pro, o seu canal de tecnologia e de educação. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como você colocar preço nos seus produtos aí da plataforma do iFood. Isso mesmo, como você colocar preço nos seus produtos. E para você fazer isso e ganhar o seu valor líquido conforme você quer, é só você ficar no vídeo comigo até o final, que eu vou te ensinar uma estratégia infalível para você não perder nenhum real através das taxas do iFood, tá bom? Então, preste bem atenção para você não perder dinheiro. Exemplo, vamos começar. Se você tem aquele plano de entrega do iFood, o plano de entrega do iFood hoje, se você assinou ele, a taxa que ele desconta por mês é de 27%. Vou colocar aqui para vocês verem, 27%. Então, o que você vai ter que fazer? Quando você quer ganhar o lucro do produto, exemplo, se você comprou hoje para revender aí no teu aplicativo do iFood, um produto de R$20, correto? Você foi lá no mercado, pagou R$20 no produto. O que acontece? Se você quer ter uma taxa de ganho de R$10 nesse produto, na lógica seria você vender o produto a R$30, correto? Porque você venderia a R$30, paga R$20 do produto e sobra R$10. Porém, pessoal, no iFood tem taxa e a taxa do plano de entrega do iFood é de 27%. Porém, é o seguinte, você não vai fazer essa conta aqui não. Por exemplo, todo mundo faz isso, coloca os R$30 que ela quer vender o produto e na hora de aplicar o preço no iFood, põe R$30 mais 27%. Assim, e o valor que dá é R$38,10. Todo mundo que eu conheço, pessoal, está fazendo isso. Isso é errado. Não se deve fazer isso. Se você colocar o preço a R$38,10, o valor final que você vai receber não vai ser R$30, porque o iFood faz a conta inversa. Qual seria essa conta inversa? Exemplo, se você vender o produto a R$38,10, o iFood vai descontar os 27% do R$38,10. Não vai descontar o 27% dos R$30,00. Entendeu? Então, por exemplo, se eu vender o produto a R$38,10, menos 27%, automaticamente, o produto meu, em vez de eu ganhar R$30,00, eu vou ganhar apenas R$27,80. Entendeu a jogada? Então, o que você vai ter que fazer? Em vez de você colocar o valor a R$38,00, você vai ter que ir chutando o valor mais alto até quando você subtrair os 27%, cair o valor exato de R$30,00. Exemplo, se eu colocar o valor de R$41,00 aqui, R$41,10, e tirar os 27%, igual, aí sim, bateu R$30,00 certinho, tá vendo? Então, eu vou ter que fazer essa jogada. Eu vou ter que colocar o valor bruto e subtrair os 27% até chegar no valor final que eu quero. Entendeu? Se não entendeu, volta o vídeo nessa parte e assiste novamente que você vai entender. Você vai ter que fazer isso para você não perder dinheiro com as taxas do iFood. Beleza? Esse é o plano para quem paga a entrega pelo iFood. Porém, se a entrega é própria sua, aquele plano teu básico lá que a entrega é própria, a taxa daquele plano que vai descontar por mês é de 15,5%. Aí, ao invés de você ter que pagar 27,5%, 27%, você só paga 15,5%. O que vai ser a conta? O produto teu que você comprou é de 20 reais, correto? Você quer ter uma margem de 10 reais de lucro. Então, qual o valor que você vai ter que colocar? 30 reais mais 15,5%, olha o valor que vai dar. Vai dar 34,65%. Porém, lembra do inverso? Se eu subtrair 34,65% menos os 15,5% o iFood vai descontar, porque o iFood desconta de mim desse valor aqui, ele desconta do valor bruto. Então, o iFood vai pegar o que eu vendi por 34,65% e vai descontar 15,5%. Eu vou estar recebendo do iFood apenas 29,27%. Então, o que eu vou ter que fazer, Moisés? Você vai ter que colocar o valor do produto um pouquinho mais caro. Ao invés de colocar 34,65%, coloca 36 reais no produto. Aí, você subtrai os 15,5%, que é o valor da taxa. Aí, vai cair o valor para 30,40 reais. Entendeu como é que funciona? Sempre você joga o valor a mais que ele vai subtrair o valor do bruto e vai tirar a taxa. Deu para entender? Recapitulando. O produto custa 30 reais no iFood. Se você colocar ele a 35 reais, o iFood vai tirar os 15,5% dos 35 reais. E se for o plano de entrega, o iFood vai tirar os 27,5% dos 35 reais. Entendeu? Então, você vai ter que sempre jogar a margem maior para na hora que ele subtrair essa taxa que ele cobra, o valor final dá 30 reais de venda para você. para você pagar os 20 reais que você comprou o produto e sobrar os 10 reais de lucro. Pessoal, o vídeo foi esse. Espero que tenha te ajudado. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui no comentário que eu vou te ajudar, tá bom? E também, vai lá no canal do Telegram nosso, que está aqui na descrição também, nosso Instagram, que por lá consegue bater um papo, trocar ideia melhor. Se te ajudou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, tá bom? Muito obrigado e tchau. Fica com Deus.